Um adolescente de 15 anos, ele foi detido pela suspeita de cometer ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. Isso em Ipanema, segundo a Polícia Militar, o rapaz esfaqueou um homem de 24 anos no pescoço, em uma praça na região central. Com essa faca aí, diretor? Dos credos. E no pescoço? Dos credos. O sargento Adilso Quirino, ele participou da ocorrência. Ele vai contar como é que foi isso. Põe ele pra falar aí, diretor. No local, o cidadão tinha sido esfaqueado no pescoço. Imediatamente, a Polícia Militar o socorreu até o pronto atendimento municipal. E pela gravidade da lesão no pescoço, esse cidadão de 20 anos foi levado pra cidade de Maiuaçu. Na cidade de Maiuaçu, os médicos disseram que a situação dele é grave. E a Polícia Militar começou o rastreamento e descobriu onde é a casa do autor, que na verdade é menor de idade, já tem 15 anos. E na casa dele ele estava tranquilamente. Ele falou com a Polícia Militar que ele só entrou na briga porque o irmão dele chegou em casa machucado, que o autor havia batido no irmão dele. Então, o motivo pelo qual ele pegou uma faca da cozinha da mãe dele, foi até o local, encontrou com um dos autores que tinha batido no irmão dele e deu uma facada no pescoço desse cidadão, que até agora está internado em Maiuaçu. O menor foi apreendido por ato infracional, análogo à tentativa de homicídio, acompanhado da sua mãe e foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil. É... beijo no coração da turma, Rádio Cidade Caratinga, obrigado pela sessão das imagens. Que coisa, né? Já está errado qualquer tipo de agressão. Ah, mas daí, agrediu meu irmão. Eu vou pegar um instrumento, pérfuro cortante, uma faca, arma branca chamada, e vou lá resolver o problema? Não pode ser assim. Eu descobri quem agrediu meu irmão, qual que é o procedimento? Queixa crime. Ou então eu vou lá, chamo a polícia e falo, ó, camarada acabou de agredir meu irmão ali, ó. A polícia vai lá, chamar, vai fazer a pessoa, levá-la para o delegado para ver se a pessoa responde ou não. Pelo que fez agora daí, a gente começar, nós mesmos, cada qual, ah, vou vingar, vou fazer isso aqui e o outro, vai virar o que isso aqui? Vai voltar a barbárie, ó. Já acabou esse tempo, gente. Lei de Italião, olho por olho, dentro por dentro, tem sué não, é. O duro é que a Bíblia manda a gente virar a face, né? É, aí é duro também, é, é, é. Hã? Você é doido? O irmão chega chorando em casa? Vamos pensar dos dois lados também, né, gente? Mas não pode, mas não pode. Ó, tem que morder os dedos, ó, ó, ó. Morde, fala, hum, fala, eu não posso fazer nada. Ah, conta até, até quanto que é para contar? Até mil. Um, dois, três, quatro, novecentos noventa e oito, novecentos noventa e oito, novecentos noventa e nove mil. Vou lá procurar a polícia. Pronto, passou a fúria. É.